Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar um método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Pra saber mais, primeiro link na descrição. Entendi. Mas como é que você faz hoje pra gerenciar a equipe? Como é que a sua equipe funciona de forma tão produtiva que não é uma equipe muito grande ainda, né? É, tem cinco pessoas. Vou te falar como que eu montei minha equipe, que isso aí é muito foda. Todos home office. Todos home office, mas todos de BH. Então, tipo, se eu precisar deles pessoalmente, eles colam lá e tal no meu escritório. Então, vamos lá. A primeira pessoa que eu contratei dessa galera aí foi meu videomaker. Meu videomaker é tipo o meu pai que contratou ele na época por questões burocráticas que eu não sabia contratar um colaborador. E aí eu pagava meu pai todo final do mês. E aí a gente achou esse videomaker pelo LinkedIn. E ele era um videomaker muito bom, tipo, ele tinha um perfil muito massa e tal. Faz uns vídeos muito top também, estilo aqueles lifestyle e tal. Aí beleza, ele foi o primeiro a entrar. Só que nisso eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tava naquela de, tipo, ah, lançamento, vou lançar meu curso, vou fazer drop. Não sabia o que eu fazia. E aí depois veio meu designer. Que olha que doideira. Eu postei no status do WhatsApp. Quem que usa status do WhatsApp hoje em dia? Só me avou. Eu nem lembrava dessa pergunta. É verdade. É, e daí tipo, eu falei, pô, algum designer, contrata algum designer, alguém conhece alguém? E aí um cara que fez um frila pra mim lá em São Paulo, frila é tipo um projeto só, né? Me gravou lá, tirou umas fotos minhas. Ele falou, mano, chama esse meu amigo, é o melhor designer que eu conheço. Chamei o cara três da tarde, tipo, numa terça eu acho, numa quarta. E aí cinco da tarde ele já tava lá, já tava assinando um contrato PJ. Tipo assim, já entrou no mesmo dia. Nossa. Tipo, meu designer até hoje, ele começou na CLT e hoje é PJ, né? Que é um modelo que eu acho que funciona melhor pro meu modelo de negócio. Vai de modelo de negócio pra modelo de negócio. Explicar pra galera, né? CLT, tipo, é quando você tem um contrato fixo com a pessoa. Ela tem que ter uma carga horária. Ela tem mais benefício também, mas ela fica mais presa ali assim, dizendo, né? E tipo, PJ, pro meu modelo fez muito sentido. Porque é todo mundo home office, eu não cobro horário da galera. Então, tipo, eu deixo muito claro na questão da cultura da empresa, né? Tipo, que... Seguinte, cara, eu não me importo se você... Igual, gestor de tráfego. Eu falo, mano, eu não me importo se você tá em BH, se você tá na Cracolante. Não, na Cracolante também não, né? Se você tá em BH, se você tá em Balneário, se você tá no Egito, no meio da pirâmide com o seu notebook subindo campanha. O que importa é os resultados, entendeu? É uma parada que eu tinha, que tipo, eu diferenciei do meu pai. Porque meu pai tem um escritório de advocacia, já é diferente. Ele já precisa de uma cobrança maior em cima da galera. Então, tipo, ele precisa ter mais controle da situação. Eu não, cara. Se meu designer agora estiver, tipo, na Antártida com um urso polar no colo fazendo minha landing page, tá de boa. Então, tipo, no final das contas, o que importa é o resultado. E aí veio o designer. E aí, olha que doideira. Sabe qual que é a melhor forma de contratar pessoas? Qual? Chuta. Na minha opinião. Cara, pelo Instagram? Direto. Você, chuta. Cara, a melhor forma de contratar pessoas, tipo, oferecendo um desafio pra essa pessoa... Não, mas a melhor forma de achar, de achar. Ah, no LinkedIn? Indicação. Ah, boca a boca. O boca a boca é muito forte. Eu cheguei no meu designer e falei, mano... Ele falou, mano, o que falta pra gente começar a faturar? Aí eu, um gestor de tráfego. Aí ele, tem esse cara aqui, meu amigo de escola, inclusive. Tá rodando negócio local e tal, já gastou 100 mil em ads. Pimba. Chamei esse gestor lá e tal, foi. No começo, tipo, não adaptou, quase que não dá certo. Ele meio que discutiu com meu pai e tal, tipo, quase que não deu bom. E hoje, tipo assim, cara, é meu braço direito. Eu não estaria onde eu tô sem a minha equipe no geral, mas ele foi um cara que, tipo, ele virou nosso game, entendeu? Porque ele é um cara que, mesmo quando ele não vê solução, ele procura pra poder fazer acontecer. Então, é um cara que começou como funcionário e hoje tem, tipo, um percentual das vendas. Porque ele é um cara que corre atrás, entendeu? Então, tipo, muita gente fica terceirizando os resultados. Por exemplo, eu era muito assim, eu ficava agradecendo todo mundo, mas eu não conseguia enxergar que o mérito é meu, entendeu? O mérito é meu por ter achado o melhor modelo de negócio possível. O método é meu por criar ofertas muito boas. E o mérito é meu por criar uma equipe muito foda. Mas o mérito também é da minha equipe por fazer tudo isso acontecer, entendeu? Porque sem equipe, cara, você tá brincando de ganhar dinheiro. Agora, com a equipe, você brinca de ganhar dinheiro de um jeito mais gostoso. Achou que eu ia falar, não, você tem um negócio sólido. Mas, tipo, é isso. Por que de um jeito mais gostoso? Porque fica mais fácil, sabe? Como que eu vejo marketing digital? Talvez muita gente não veja assim. Muita gente vê como um trabalho sério. Só que se eu ver como um trabalho sério, eu fico com preguiça, sabia? Fico desanimado. Tipo, eu não gosto de pensar que, sei lá... Mas você já tem preguiça, né? É, é, é. Mas, tipo, é porque... Você já tem preguiça do lado positivo. Não, do lado negativo. Tipo, assim, pô, trabalho, empresa, todo mundo de terno, não sei o quê. E aquele negócio, tipo, nunca me bateu, entendeu? Nunca me imaginei nisso, nem sendo patrão, nem sendo funcionário. Então, tipo, é... Como que eu vejo hoje marketing digital? Uma máquina de imprimir dinheiro. É, igual alguém falou num podcast, um trading de tráfego. Então, tipo, eu vejo como uma máquina de imprimir dinheiro. Você bota um real aqui, sai dois aqui. E aí você bota mil reais aqui, sai dois mil aqui. Você bota cem mil aqui, sai dois mil aqui. Você bota um milhão aqui, sai dois milhões e meio aqui. Então, tipo, basicamente eu vejo como uma máquina de imprimir dinheiro. Só que o que acontece? Como toda máquina, a máquina de imprimir dinheiro do mercado digital, ela vai ter vários operadores e várias funções dentro dela. Então, você tem o designer ali que é responsável por criar as páginas, que é responsável por fazer a parte criativa também. Você tem o videomaker que é responsável por fazer o vídeo de vendas, por fazer os anúncios ali. Todo dia minha equipe faz cinco anúncios de cada produto. Então, tipo, é muita coisa nova sendo testada. Você tem que ter um gestor ali. Então, por exemplo, a minha máquina só precisa de uma coisa, tráfego e produto, beleza? Eu só preciso de um produto para colocar na máquina e um tráfego para fazer a máquina girar. Só que quando você adiciona o terceiro elemento, é os três pilares. Tráfego, oferta e equipe. Então, quando você adiciona os três pilares, você consegue fazer a máquina girar mais rápido. Então, por exemplo, o André consegue fazer a máquina girar. Eu, por exemplo, se eu fosse sozinho, eu conseguiria fazer uma graninha. Eu confesso. Mas, tipo, quando você tem pessoas para fazer a máquina girar, é a mesma coisa de uma Coca-Cola da vida. Quando você tem ali as pessoas para fazer, sei lá, um para mexer no líquido, o outro ali para pegar as embalagens, a máquina vai girar muito mais rápido, entendeu? E aí foi isso que eu tive, essa sacada que eu tive. Sozinho eu posso ir mais rápido, mas com a equipe eu vou muito mais rápido. Não, como é que é? Você já ouviu essa frase? Sozinho eu vou mais rápido, mas com a equipe eu vou mais longe. É tipo isso. E eu não estaria faturando um milhão por mês se eu não tivesse a equipe que eu tenho hoje. Porque para eu criar um sistema que eu consiga ganhar muito dinheiro sem precisar trabalhar, entre aspas, eu preciso de um ecossistema que sustente isso, entendeu? E aí o segredo é ter pessoas na equipe? O segredo é ter pessoas. E não só as pessoas, mas as pessoas certas. Porque muita gente, cara... A pergunta que eu mais recebo quando eu falo que eu tenho gestor, eu tenho designer, eu tenho uma equipe muito foda que tem muita responsabilidade nos meus projetos. Cara, o que impede esse cara de roubar suas ideias, não sei o quê? Por mais que a gente tenha alguns contratos para proteger, etc., vai muito dar confiança, entendeu? E eu deixo isso muito alinhado com o cara. Mano, hoje você está ganhando tanto, mas saiba que daqui a seis meses você pode ganhar 20 vezes mais. E eu gosto de dar a todo mundo essa oportunidade de crescer dentro da empresa, porque eu gosto de ser justo, entendeu? Se o cara está me fazendo ganhar milhões por mês, por que eu não vou pagar ele, sei lá, 20 mil por mês, 10 mil por mês, entendeu? Então, tipo, eu gosto de dar oportunidades para as pessoas crescerem, porque quando você mantém a galera ali para sempre, na média, o cara vai ficar acomodado, entendeu? Ele vai fazer o que tem que ser feito. Só que eu não preciso que ele faça o que tem que ser feito. Ele tem que fazer o que tem que ser feito e fazer mais, entendeu? Então, tipo, isso acaba motivando. Sempre mostrar para a galera que eles têm oportunidade de crescer. E é isso. E eu falo para eles, cara, quando eles começaram, eu não estava faturando nada. Tipo, eu estava faturando zero reais por dia. E aí, janeiro, fazendo a escadinha de faturamento. Janeiro foi o primeiro mês desse produto, 100 mil. Aí ele parou de vender e fez uns 40. Aí, março, veio o produto novo. 700 mil de faturamento. Aí veio abril, 1 milhão e 100. E aí, maio, nós estamos... Que dia que é hoje? 19. É. 20. 20. Já faturamos 1 milhão e 300 em menos de 20 dias. Então, tipo, esse mês vai fechar quase 2 milhões. Quase vai bater 2 milhões. Hoje a gente está faturando uma média ali de 60, 70 mil reais por dia. E estamos crescendo. E eu falei para eles desde o começo. Mano, a gente vai ser os maiores que a gente puder ser. Entendeu? Tipo, não importa se fulano faz tanto. A gente vai fazer mais. Então, tipo, apesar de eu dar essa ideia que eu sou preguiçoso, não é que eu sou preguiçoso. É porque eu não gosto de trabalho operacional. Você não vai me ver subindo uma página no WordPress. Você não vai me ver subindo uma campanha. Você não vai me ver editando um anúncio no Adobe Premiere. Você fica na parte estratégica. Exato. Porque eu entendi que, cara, já foi a minha época de jogador. Eu gosto dessas metáforas. Já foi a minha época de jogador. Eu já aposentei minha chuteira. Agora eu sou o técnico. Eu tenho que arquitetar o time para que ele possa jogar sem mim. Se, por exemplo, eu der vontade de cagar no meio do jogo, a equipe tem que continuar rodando sem mim. Entendeu? E é o que está acontecendo agora. As vendias caindo. 12 vendas nos últimos 10 minutos. Dá para ver? Não, né? Dá mais ou menos. E eu estou aqui no QCash. Não estou trabalhando e o negócio está rodando sem mim. Só que, o que acontece? Se eu me acomodasse, eu conseguiria continuar lucrando... Eu conseguiria continuar... É, está certo. Eu conseguiria continuar lucrando 20 a 30 mil... 20 a 35 mil por dia. Só que eu quero mais. Entendeu? Porque, cara, se eu estou fazendo 30 mil por dia, por que não fazer 60? Por que não fazer 100? Por que não fazer 500 mil por dia? Eu acho que é possível. E aí, eu tenho que trabalhar. Só que o trabalhar para mim não é, tipo, vamos subir campanha, vamos fazer página. É, tipo, pensar. Entendeu? Qual que é as peças que eu posso mexer para poder fazer acontecer. E aí,